Tu tá afim de comprar algumas coins pro teu ITMIDITIN por boleto ou cartão nacional? Na descrição tu encontra o link da FIFA Coinzone, a mais segura e mais rápida com o preço que é ó Não perde tempo, usa o cupom AFINCO, link tá na descrição Fala aí galera do YouTube, então Hoje estamos aqui na Finco Off pra falar sobre o mercado aí do T Seja se você jogar no Playstation, no Xbox ou no PC No Atari, no Game Boy, não adianta cara, o mercado vai cair A tua última chance pra vender alguma coisa e já bem, pra um preço bem abaixo da semana passada é agora Final de semana tá aí, muita gente joga no final de semana e muita gente compra jogadores, tá? Então é uma dica, quer não perder muitas coins com o teu time, vende ele agora Pra vocês me conhecem, eu nunca sou de vender os meus jogadores Eu tiro em peg, fico com eles, o Messi eu não vou vender Se eu vendesse eu teria que ter vendido ele há umas 3 semanas atrás, quando ele tava a 8 milhões Agora já tá 5 e pouquinho, se não menos, nem vê E os jogadores estão descendo de preço Segunda e terça, acho que é terça-feira que vai ser o TOT, né? Vai ser, segunda-feira vai ser anunciado o TOT e terça-feira vai ter o T já Alguma coisa assim Essa semana vai ser aí dos TOT, beleza? Vão sair primeiro a defesa, goleiro e os 4 defensores Depois vai ser o meio campo e depois vai ser o ataque Depois provavelmente no final, quando ninguém mais tiver coins Vai sair aí todos juntos, né? Todos aí no mesmo dia ou no mesmo final de semana Não sei como é que vai ser O que importa, galera, é que vai baixar muito o preço Todo mundo vai estar vendendo coisa Porque eles sempre falam, ah, eu não vou vender Mas quando chega os packs, todo mundo vai abrir pack Todo mundo vai querer comprar Beleza? Vai querer comprar os packs E vai ter que vender os jogadores E aí vai ficar mais barato Todo mundo vai querer vender Vai ficar uma putaria desenfreada Aí vai lançar packs de 100k Packs de 50k Vai lançar tudo caralho Então, mano Dica Quer vender, não quer perder muito dinheiro Ou quer até alucar Vende agora e compra durante o TOT Essa é a minha dica, beleza? Se você quiser abrir packs Como eu vou abrir bastante nas minhas streams Que eu vou fazer O link da minha stream tá aqui embaixo Vai ter vídeo aqui no canal também Eu vou fazer vídeos aqui pro canal Galera Vai na descrição Dá uma olhada Quer comprar coins também? Quem não comprou Aproveita agora que tá barato Quando chegar o TOT Vai ter muita gente comprando Vai ficar caro Então vai na VivaCoinZone O link tá aqui na descrição Vai por esse link Porque assim Os caras sabem que você comprar A minha indicação Tem o cupom Tem um afinco aí E tem outros cupons aí Que você pode usar Às vezes tá na bandeirinha lá da loja Tá no banner lá da loja Dá uma olhada O cupom pode usar qualquer um Mas tem que ir pelo link do canal E se você não sabe como que compra Tem um vídeo na descrição Também ensinando o passo a passo Então é uma dica Venda seus jogadores E compre coins agora Se você for comprar Certinho? Galera Não sei mais o que eu posso falar Eu quis fazer esse vídeo Pra explicar a vocês A minha opinião Eu realmente acho que vai cair E a maioria Já sabe Tá careca de saber Vai ter muita gente abrindo o pack Então eles vão querer vender os jogadores Pra abrir esses packs E tomar no cu Não sei nada Tomara que não seja assim comigo E vocês torçam também Pra mim poder tirar aí Um Messi azul Caralho Esse é foda né mano Tirar um Cristiano Ronaldo azul Tote Monstro Monstruoso Certinho? É isso Um grande abraço do Luiz Like Se inscreva Curta aqui minha fanpage Me siga no twitter Entre no grupo Me adicione no canal No perfil do canal Várias coisas tem aqui na descrição Aqui embaixo Compre coins né Já sabem Link aqui na descrição Tudo que você precisa saber Tá na descrição do vídeo Eu já falei Mas eu vou falar de novo Um grande abraço do Luiz Like, se inscreva E até o próximo vídeo Tchau 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 E aí